Olá galera, eu sou o Angelo Tampé aqui, que vai mostrar nos ônibus, vou mostrar aí como é que se faz a manobra BRT da linha 51 para o embarque dos passageiros aqui no terminal de Odorra. Saímos aqui do desembarque, que serve inclusive para os motoristas que ainda não rodaram aqui na linha 51, 52 ou a 60, como é que se faz aqui, como é que se trabalha aqui em Teodoro. Os motoristas têm que vir aqui na rotatória depois que desembarcar os passageiros para voltar ao terminal com segurança para o embarque dos passageiros. Vou mostrar aqui rapidinho, esses trens aqui abandonados pela supervia, pelo governo do Estranho, para fazer manutenção. Agora a parte que alguns motoristas ainda enfrentam dificuldade, mesmo com todo o treinamento da empresa, alguma arma de origina sem dificuldade em estacionar o BRT corretamente aqui na plataforma. Vou mostrar aqui, esse aqui é um dos motoristas mais experientes. Mostrando aí como ele estaciona aqui para o embarque dos passageiros aqui na linha 51. Pronto, vem lá aí galera, grande abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem, fui!